Você tá vendo isso aí, humilhação Gosto de fazer gracinha Aí eu pegar o Betis aí Pega o Betis aí, vai tomar goleada Vê o que quis escolher Pega o Betis aí, ó Aí que você merece aí, ó Foi bom, fazer gracinha Um, dois, três, gols dele hoje Olha que golaço, velho Nossa, você não sabe mais o que fazer com ele, Thiago E você quer ver o gol por Mármulo? Tá aí, ó Olha lá, gente, que humilhação Fiz só dois gols, só até agora